As novas regras que estabelecem limites do uso das florestas brasileiras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A presidenta Dilma Rousseff vetou nove itens do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. Um deles, por exemplo, assegura uma área maior de proteção em margens de rios. Com os vetos, a ideia do governo é impedir a degradação ilegal, não anistiar os desmatadores e assegurar a inclusão social no campo. Entre os artigos vetados está o que permitia uma área menor de mata nativa nas margens dos rios. Quanto maior a propriedade, maiores as obrigações de recomposição. O governo decidiu resgatar a chamada Regra da Escadinha, que prevê obrigações de recuperação maiores para grandes proprietários rurais. Os produtores rurais, por sua vez, terão que recompor entre 5 e 100 metros de vegetação nativa das áreas de preservação permanente, APPs, nas margens dos rios, o que vai depender do tamanho do imóvel rural. Também foi vetado o trecho que permitiria a recuperação de 5 metros de vegetação nativa em torno de rios temporários, com até 2 metros de largura, aqueles que secam durante uma época do ano. Isso para qualquer tamanho de propriedade. Ainda foram estabelecidas regras para o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e o Plano de Regularização Ambiental, PRA, que devem ser feitos por todos os produtores para se adequar ao Código Florestal. O que a presidente fez foi, ao regulamentar o PRA, como está previsto no PRA, 159, estabelecer a proteção mínima dessa área. Não há nenhum problema de fazê-lo. Essa restrição está prevista tanto na lei, que o Congresso aprovou, quanto no decreto que acaba sendo adotado. É um total de nove vetos, que foram todos fundamentados naquilo que é o princípio da edição da medida provisória, que significa não anistiar, não estimular desmatamentos ilegais e assegurar a justiça social, a inclusão social no campo, em torno dos direitos dos pequenos, dos proprietários e dos agricultores familiares. Também foi vetada a recomposição de áreas de preservação permanente apenas com árvores frutíferas. O governo decidiu que o reflorestamento deverá ser feito com espécies nativas ou combinação de nativas e exóticas. A área de preservação permanente só com frutífera, monocultura, Isso foi vetado porque isso não assegura todas as funções da área de preservação permanente.